Um dia após o resultado do segundo turno das eleições, caminhoneiros fecharam rodovias em pelo menos 12 estados e no Distrito Federal. Mais de 60 pontos de bloqueio foram montados pelo país. Aqui em Manaus, o local escolhido pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foi a BR-174. Não só caminhoneiros, mas motociclistas e profissionais de outras áreas também se concentraram por aqui. Em dado momento, eles fecharam a rodovia, mas em um acordo com a Polícia Rodoviária Federal, acabaram liberando em outros momentos para que o trânsito não ficasse completamente congestionado. A gente travou, estava tudo travado agora, eles pediram que a gente desse uma liberada, a gente liberou, mas a gente vai parar novamente. Então aquele que não quer ficar pela estrada, que fica dentro do seu pátio, dentro da sua empresa, a gente vai convocar aqui os empresários que participam. Isso é pelo bem do país, é pelo bem das nossas crianças. Já em outros estados, o bloqueio foi contínuo e deve durar mais de um dia. Diego é militar e ficou preso no bloqueio da Via Dutra, na BR-116, rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. De madrugada parou tudo. Os caminhoneiros pararam aí a rodovia, então não tem como passar, né? Tem um pessoal aí que já passou mal, precisou de água, de alimento. A gente está fazendo o possível aí para ajudar esse pessoal aí. Em Santa Catarina, sete pontos foram bloqueados, em duas rodovias. No Acre, eles paralisaram a BR-317 e atearam fogo na via. Para esta economista, a paralisação já traz consequências negativas para a economia do país. Isso traz como consequência, por exemplo, a falta de insumos, a falta de componentes, que vão trazer como consequência a paralisação de atividades industriais e produtivas. Ela ainda relembra os impactos da paralisação em 2018. Teve um impacto de R$ 16 bilhões para a economia brasileira e esse impacto se refletiu entre 6% e 7% do PIB. Nós esperamos pelo menos um ano e meio para que a gente tivesse uma retomada novamente da atividade econômica em função das consequências dessa greve, dessa paralisação em 2018. Outros estados que também tiveram vias paralisadas foram Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Pará. Fique em casa, não viaje. Fique em casa, não viaje.